E digo que o eminente Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, num dispositivo de seu substancioso voto, determinou que o requerido, o juiz de direito, Douglas de Mello Martins, e vamos repetir o nome dele, já que ele quis aparecer em todas as mídias sociais, em programas de televisão, então vamos dizer o nome dele. Ele quis aparecer resolvendo o problema da pandemia, quem sabe ele tenha uma solução de determinar por uma decisão judicial, criar uma vacina. Só faltava isso. O juiz Douglas de Mello Martins disse necessidade de julgamento, porque sem essa liminar, o juiz estava indo até em programa de receita de bolo, em programa de qualquer tipo de programa na televisão, para falar que ele tinha a solução dos problemas da pandemia no seu respectivo estado. O juiz só parou de falar porque houve a determinação do Corregedor. senão ele estava dando entrevista até hoje e solucionando o problema da pandemia. Quem sabe alguém tenha essa caneta poderosa para resolver isso. que ele tinha que fazer isso. Vamos lá.